e pronto está gravando agora você me dá uma atenção aqui na atenção que eu tô gravando aqui quando eu tô gravando você só me dá uma atenção aqui tá está gravando você me atenda e tem uma pergunta para você o que foi e essa minhoca e e é o silêncio do vídeo esperando o bonito se arrumar e olhar lá para o vídeo isso olha lá tá você quer olha para mim né gente deixa eu ver se eu tô bonito esse vídeo e tá linda tá aí você quer e eu e aí você quer eu ou um presente misterioso é um presente misterioso como assim você quer eu com este look novo olha aquele cara aquele cara lá que faz com alguém de lá vai é você quer eu ou um presente misterioso você vai escolhe eu ou um presente misterioso tá eu gosto de mistério eu prefiro tipo você tá não você falou que é eu eu ou um presente misterioso você eu já tenho você eu já tenho a não ser que for outra coisa tipo um outro barato tal 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 não sei não sei não sei o que tem que dizer é eu eu tá e você em que forma porque você é assim eu uma forma leoa não leoa não você tá de abacate vai vai se lascar eu de uma forma de sei lá ou um presente misterioso eu prefiro presente misterioso seu palhaço sério ué esse mistério nós já descobriu nossa como você é ridículo né tá não presente né cara quem não gosta de presente não tem presente não tem presente tá é pra você escolher eu é é entendeu entendeu só seu presente misterioso é só a sacola que deixa eu ver tu tá me tirando deixa eu ver o peso tá muito pesado o tênis a caixa abre essa a caixa do tênis ele tá nossa eu tô dando um negócio pra ele ele escolheu o presente e tá achando que é um tijolo aqui dentro é mas que pesado é mal serioso vai abre será vai eu vou trocar esse negócio aqui tá de na situação você vai querer trocar você vai querer trocar você é se eu quero você tá só você como assim eu não vou mudar não vou mudar hein eu como não sei sei como eu não sei amor explicar eu eu você tem certeza que você quer trocar porque se você trocar esse presente vai ser enviado para o seu irmão tá se você quiser trocar vai ser para o seu irmão esse presente você quer trocar eu por o presente por mim e agora deixa eu ver ah não escolhe da primeiro porque se você abrir você escolheu o presente tá o presente ó nossa só que eu escolheu o presente vá mal bem é meu duro como é gostou meu Deus ele escolhe olha só dia das crianças ahhh o pior dia das crianças ahhh ahhh amei dia das crianças não gostei amei olha só mas agora você não tem eu tá não eu quero você também sabe por que você não tem eu por que você escolheu o presente e eu vou sair com as minhas amigas ahhh não você falou que era você não ahhh não sim mas é eu eu vou sair com as minhas amigas tá você não falou assim não 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 você não falou você não falou assim ah é o presente serioso ou a gente sair tal você falou eu não o que que meus amigas tem uma vez tem uma vez então por que você vai sair porque você escolheu o presente daí você não tem nenhum mas você não falou que ia sair tá doidão ué o presente vai sair sim eu te dei um tempo saí as minhas amigas de presente agora você vai sair tá não tá errado vai dar o presente pra sair então eu vou te dar o presente misterioso também e vou carcar também então me dê porque vale a pena então você quer eu ou o presente misterioso eu quero você ha 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 o time tu escolheu o presente tchau gostou bota no pé vamos ver se serve o lugar que serve ó serviu aí pai tem bota meu estilo só pra quem eu quero ver eu quero ver você com os dois no pé superstars de camurça top de camurça é verdade tá ele escolheu o presentinho gente tô com esse look verde hoje porque eu comprei um look novo né pra presentear o Robson desse dia maravilhoso que é o dia das crianças olha que top ai não consegui erguer a perna ficou lindo amor ficou lindo eu amei gente deixa eu mostrar olha lá gente vai dar uma desfilada ai que lindo Nene ai que lindo Nene não combinou muito é isso aí amor não tinha camiseta da Nath agora gostou é isso aí feliz dia das crianças olha o nosso e as crianças muito curtinho e agora vamos dar um beijo aqui que as gurias estão passando aí tchau não esquece de levar o meu presente misterioso a minhoca a minhoca vocês vão precisar nós vamos precisar tchau ai cagada muita vai ai Sérgio eu tô brincando eu vou pagar o sal do palhaço a Nath tá passando aí guarda esse tênis ai vai sair só quando for vai usar só quando for sair guarda a cara papo né demais gente tchau que eu vou lá me arrumar arrumar meu cabelo fazer uma maquiagem linda se arruma que se que hoje é se arruma comigo arrume-se comigo não comigo eita tá caindo a câmera beijo gente se arruma comigo a gente pode com a maquiagem beijo gente lá tchau olha ele guardando tênis ahhh tchau 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 tchau